Música Eu não sou papinha, faço tudo sozinho, eu sou neném E eu não sou neném, eu não sou neném Já tenho quatro anos, eu não sou neném Eu não sou neném, eu não sou neném Já tenho caioca sozinho E eu dou tudo, tô orgânico Como chá de hortelã Eu faço a pegada e fã, como arroz que eu feijar E fico do meu irmão Eu não sou neném, eu não sou neném Já tenho quatro anos, eu não sou neném Eu não sou neném, eu não sou neném Já tenho quatro anos, eu não sou neném Eu já não sou da memória E sei quanto a vida se mora Eu não sou neném, eu não sou neném 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 Já tenho quatro anos, eu não sou neném Eu não sou neném, já tenho caioca sozinho Eu não sou neném, eu não sou neném 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.